O melhor que eu tenho pra te dar O dinheiro não pode comprar É um quebrantado coração Disposto a te ouvir Confesso que eu quase desisti O mundo fez de tudo pra me corromper Foi quando me lembrei do que minha mãe falou Do que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá Não, 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 não dá não O melhor lugar do mundo É no centro da Tua vontade, adeus Tua vontade, adeus O melhor lugar do mundo É perto do pai Mais vale um dia em Teus átrios Do que mil lá fora Do que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo e aos poucos se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá Não, 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 yeah O melhor lugar do mundo É no centro da Tua vontade, adeus É no centro da Tua vontade, adeus Tua vontade, adeus E o melhor lugar do mundo é perto do Pai Mais vale um dia em teus atos que mil lá fora Mais vale um dia em teus atos que mil lá fora Lá fora